Fala colorados do canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje eu tô de volta para trazer novas informações aqui para o Internacional, bastante novas novidades para a gente trazer aqui do Inter, novas informações com renovação de contrato, a reapresentação do Internacional que acontece amanhã, terça-feira, pela parte da tarde, o Internacional que vai se representar com todos os demais jogadores, já tem alguns jogadores treinando hoje, como o caso do Wesley, que até foi apresentado hoje, um pelo começo ali do almoço, mas basicamente ele meio dia 15, foi anunciado o Wesley, que quer muito jogar a Copa do Mundo, ele já deixou muito bem claro ali na sua entrevista coletiva, mas a gente vai começar com algumas informações, com duas informações importantes, uma que eu tenho certeza que tu vai ficar muito feliz com essa informação, que é o jogador que está retornando para o Internacional e a gente sempre gostou desse jogador porque ele era um dos pilares da zaga do Internacional, eu estou falando do zagueiro Rodrigo Moledo, ele está totalmente recuperado da sua lesão de oeiro, está 100% recuperado da sua lesão de oeiro e ele está voltando e vai se reapresentar amanhã com o Internacional e vai estar sim à disposição do técnico Alexander Medina, acredito que ele não deve ser titular, até porque a zaga do Internacional que acabou o ano passado já foi uma zaga bastante interessante, que foi a zaga de Bruno Mendes e de Vitor Cuesta, mas se daqui a pouco o Rodrigo Moledo desempenhar um bom futebol, eu tenho certeza que ele deve voltar a ser titular e aí no meio do ano o Inter pode sim devolver o zagueiro Bruno Mendes, tá? Então o Rodrigo Moledo está voltando para o Internacional e está totalmente recuperado da sua lesão de oeiro. Outra informação, essa eu já não sei se vai todo mundo ficar feliz, eu sei que alguma parte até que vai ficar feliz. Renovação do Moisés, 100% certo, empresário hoje me confirmou, o Ricardo, o Guilherme Miranda me confirmou a renovação do Moisés, 100% certo, perguntei para ele, vai renovar o Moisés, falou que já renovou o Internacional, o Inter conseguiu uma renovação com o Bahia sem custos, o Inter não vai pagar absolutamente nada pela permanência do Moisés, ele deve assinar um contrato por mais duas temporadas dentro do Colorado e deve ser o lateral esquerdo dessa temporada junto com o Paulo Vitor e também Taua Lara, tá bom? Essas são as duas primeiras informações com os jogadores que já estão no Internacional. Agora a gente vai para o quesito negociações, mas antes de a gente ir para as negociações no Internacional, eu quero que primeiramente tu deixe o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo a chegar cada vez mais colorados, quando tu deixe o teu gostei, o YouTube entende aqui que tu gostou desse vídeo e ele vai recomendar para mais colorados. Então já deixa aquele teu gostei, te inscreve nesse canal que é muito importante, vamos tentar bater 13 mil colorados até o final desse mês e também se tu quer sempre ver novos vídeos aqui no canal, sempre que tiver vídeo novo, sempre que tiver informação quentinha, tu quer estar sempre por dentro, não esquece de ativar o sininho de notificações, que sempre o seu celular vai ser notificado quando tiver vídeo novo aqui no nosso canal, tá bom? Vamos então falar exatamente sobre negociações do Internacional. O Interpedeo Unicão, todo mundo já sabe disso, foi o basicamente, foi chamado do trato micão, né? Que foi o mico que o Interpedeo pela negociação do Unicão. Mas agora o Internacional tem um novo foco, e esse já era um foco meio que antigo, só que agora, principalmente depois da não vinda do Unicão, o Internacional deve voltar a carga pra esse jogador e vai oferecer uma nova proposta. Eu estou falando do Marinho, jogador de 31 anos de idade, ponta direita do Santos, um dos principais jogadores do Santos. Agora não sei se é o principal porque tá chegando o Ricardo Goulartipo lá, mas é um cara assim que o Santos tem interesse pra próxima temporada. Ele é um cara muito interessante, tem um chute de média a longa distância, tem o fato de ele bater faltas, que é uma coisa que o Internacional não tem hoje no seu elenco, ninguém dentro do Inter bate faltas, e ele tem essa característica de poder bater faltas. Então esse é um cara que o Inter tem interesse, o Inter já tinha feito uma proposta pro jogador que teria cerca o perdoamento de dívida do Santos, o Santos deve cerca de 5 milhões pro Internacional, mais o Marcos Guilherme de forma definitiva. O Santos rechaçou essa proposta e falou que quer dinheiro na negociação. Todo mundo sabe que o Santos pede cerca de 4 milhões de dólares, e o Inter não vai oferecer esse valor para o Marinho, mas o Inter vai fazer uma nova proposta para o Santos ao longo dessa semana. Essa proposta vai ser novamente o Marcos Guilherme de forma definitiva, que fez uma boa temporada no Santos, e o Santos quer a sua permanência por lá. Além disso, o Inter vai continuar, continuando esse perdoamento da dívida, que é cerca de 5 milhões de reais. Além desse perdoamento de dívida, e além do Marcos Guilherme, o Inter vai oferecer uma compensação financeira para o Santos. Não se sabe o valor exato, estima-se entre 3 a 4 milhões de reais, que seria esse o valor que o Inter gastaria com as luvas do Nicão, o Inter vai usar para poder contratar o Marinho, que ao meu ver, eu acho o Marinho um pouco mais jogador que o Nicão, não sei a opinião de vocês, pelo menos eu acharia um pouco mais completo, principalmente no chute de média e longa distância, e também no quesito drible, eu acho que o Marinho se encaixaria mais nas condições que o Inter precisa no dia de hoje, e é um cara que o Inter vai tentar para a próxima temporada e vai fazer uma próxima proposta. Agora a gente vai falar sobre dois jogadores estrangeiros que estão sendo cogitados no Internacional, e dois jogadores que já jogaram com o Alexander Medina e seriam a pedido do jogador, do treinador. Seriam basicamente aqueles caras que são os homens de confiança do técnico Alexander Medina. Mas, para nossa surpresa, não temos nenhum musto, porque todos os dois jogadores, um tem 24 anos de idade, então é um cara que o Inter poderia ter um potencial de futura venda no futuro, e outro tem 30 anos, porém um dos destaques do campeonato argentino. Então, não é nenhum musto da vida, isso a gente já tem que ficar muito feliz, né? Mas eu vou começar com o primeiro, e esse já é um que vocês conhecem, que é o Andrés Cubas, né? Eu dei uma informação aqui exclusiva, que o Inter tinha buscado informações. O empresário do jogador confirmou que o Inter buscou o contato, perguntou quanto que ele precisaria para conseguir vir aqui para o estádio Iberaril, perguntou se teria um modo de ter um empréstimo do jogador. Ele hoje está no Nines Olympique, que é o time da França, que disputa a segunda divisão por lá. Ele é um cara paraguaio, e ele quer disputar a Copa do Mundo com o Paraguai, e também jogar agora esses últimos jogos eliminatórios. E ele sabe que se vir aqui para o Internacional, ele vai conseguir, digamos, ganhar um novo holofote. E por causa disso, ele quer se transferir para o Internacional. Por algo que tudo indica, o Internacional primeiro deve oferecer uma proposta de empréstimo, até porque o Inter não pode correr o risco de ser o novo musto, o Inter vai fazer uma proposta de empréstimo. Lembrando, esse cara não tem nada a ver com mustos, tá? Com mustos. Por quê? Porque ele não tem nada a ver com musto. Ele é um cara de 24 anos, tem basicamente 1,70m, e é um dos melhores jogadores do campeonato argentino da temporada de 2020. Foi vendido lá para a França, porque ele fez uma grande temporada por lá pelo Tadieres, que era treinado pelo técnico Alexander Medina. E o Inter está tentando esse jogador para ser o volante da próxima temporada, já que é uma tendência de um momento que o Dourado saia do Internacional. Agora a gente vai para a última informação sobre um atacante ponta pela esquerda. O Inter tem um ponta pela direita, que é o Marinho, e tem um ponta pela esquerda. E esse se chama Carlos Ausky. Carlos Ausky, jogador de 30 anos de idade, que pertence ao River Plate. E esteve por empréstimo na temporada de 2020 para o Tadieres de Córdoba, quando quem treinava era o técnico Alexander Medina. E ele gostou muito desse jogador. Aliás, ele chegou, ele era o titular, e o Valois, que virou um grande jogador, virou uma estrela lá do Tadieres, assumiu depois, assim, que esse jogador saiu do lado do Tadieres. E ele é um jogador que o Inter tenta para a próxima temporada. Informação inicial foi do Hernan Castilho, que é um setorista lá da Argentina, traz diversas informações, não só de Tadieres, mas também de diversos clubes. E é o segundo nome já que ele fala que o Internacional está interessado a pedir do técnico Alexander Medina. Ele foi o mesmo cara que deu de primeira mão a informação do Andrés Cubas. Agora ele está dando essa informação sobre o Carlos Ausky. E é um jogador que o Inter tenta. O River Plate, que é o detentor dos seus direitos econômicos, e também detentor dos seus direitos federativos, não quer permanecer com o jogador lá, já que o River Plate está trazendo vários reforços. Trouxe o Palavecino, trouxe o Pochettino, trouxe diversos reforços e não vai ficar lá com o Ausky. Então ele está de negociações. Empresário do jogador confirmou que, nesse momento, ele negocia com o clube brasileiro, porém não é o Internacional. Só que acredito que ele pode estar despistando nós da imprensa, até porque o empresário, que é o Juan Oller, ele tem uma característica já de fazer, digamos, com despício. Ele até me bloqueia depois. Mas, é um jogador que o Inter tenta para a próxima temporada. Acredito que essa é uma negociação não tão complicada, porque como o River não quer a manutenção do atleta, também além dele, além do Internacional Veles Sárcio e também estudiantes de La Plata estão interessados neste atleta. Mas, é um jogador que o Inter tenta, assim, para a próxima temporada, para ser o ponto esquerda do técnico Alexander Medina. Tá bom? Então, essas foram as informações do dia de hoje. Espero ter gostado. Deixe o teu gostei, te inscreva no canal e ative o sininho de indicações. Não esquece de ir aqui na descrição para ler aqui todas as empresas que fazem parceria com esse canal, que é MapSeo, a melhor assistência técnica para o seu smartphone aqui em Porto Alegre. Também ativo. Não perde tempo na hora H. Bora melhorar a tua performance nos momentos entre quatro paredes. Comprimativo aqui no primeiro link na descrição. Tá? Então, um grande abraço. Volto às 9 horas da noite com novas informações do nosso Colorado. Um grande abraço para todos vocês. Valeu, falou e foi.